Sopra em mim Ar de Deus, Sopra em mim Eu viverei, viverei com Teu Sopra em mim Eu viverei, viverei com Teu Sopra em mim Desperta, desperta a minha alma Eu me ressuscito aos ossos, ó Deus Da morte pra vida, por Ti somente Desperta a minha alma Você pode dar um braço de louvor ao Senhor? Fala comigo, palavra de Deus Fala comigo Fala comigo Palavra de Deus Fala comigo Eu viverei, viverei quando falar comigo Eu viverei, viverei quando falar comigo Pega as Suas mãos, diga desperta Desperta, desperta a minha alma Eu ressuscito aos ossos, ó Deus Da morte pra vida, por Ti somente Desperta a minha alma Pega as Suas mãos e clãni Clãni, clãni Clãni, clãni Clãni, fortaleza Desperta, desperta a minha alma Eu ressuscito aos ossos, ó Deus Da morte pra vida, por Ti somente Desperta a minha igreja Desperta, desperta a minha alma Eu ressuscito aos ossos, ó Deus Da morte pra vida, por Ti somente Desperta a minha alma Ezequiel 37 Ezequiel 37 se cumpre na tua vida O despertar de Deus na nossa geração